E a pequena Tereza, filha do Renato Góes e da Tayla Ayala, completou 10 meses. No Instagram, a Tayla mostrou um pouco da celebração que fez em casa, sempre de forma intimista. Os dois também são pais do Francisco. Na legenda das fotos, ela escreveu 10 meses da Tereza, 10 meses do amor mais louco, transformador, apaixonante que existe. É, 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 é Aêêêê!